Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 2015, quando este Governo tomou posse, havia de facto alguma esperança em relação à área da saúde. A área da saúde tinha sofrido desinvestimento ao longo da crise e havia a expectativa na que os problemas das pessoas em matéria de saúde fossem resolvidos por este Governo. A região tinha acabado de indicar o Dr. Manuel Brito para Secretário Regional, havia um programa de Governo ambicioso em relação à área da saúde e, para espanto de todos, pouco tempo depois sai um secretário, depois sai um segundo secretário, chega um terceiro secretário e até agora estamos ainda em 2015 em relação à área da saúde. porque hoje, em 2018, se olharmos aos indicadores da saúde, vamos ver que, em alguns casos, estão piores, bem piores que em 2015. E, portanto, em relação a esta matéria, a ação do Governo revelou-se uma inação. E, na prática, quando olhamos para valores, como a questão das listas de espera para cirurgias, que tinha cerca de 16 mil madeirenses, utentes, em lista de espera para uma cirurgia, e hoje sabemos que tem mais de 18 mil pessoas nessa situação, demonstra aqui, por um lado, a incompetência, por outro, o retrocesso e, por outro, a falta de investimento na resolução dos problemas da saúde dos madeirenses. Mas isto tem a ver com aquilo que são as prioridades do Governo. E a prioridade deste Governo foi colocar a saúde dos madeirenses ainda mais em risco. Se, nos quatro anos, antes de 2015, toda a situação do Serviço Regional de Saúde se agravou, depois de 2015, infelizmente, em algumas áreas, a situação ficou bem pior. E basta olhar para o próprio programa de governo, que era ambicioso. Tinha lá o tempo máximo de resposta garantida para consultas, meios complementares de diagnóstico e tratamento cirúrgico, isto na página número 90 do programa do PSD. Infelizmente, tudo isto, tempo máximo, que foi previsto aí, nomeadamente 6 a 9 meses para patologias menos exigentes e 45 a 60 dias para patologias mais exigentes, nomeadamente as oncológicas, isto na página 97 do programa de governo, todas estas páginas do programa de governo na área da saúde foram, uma a uma, rasgadas por este Governo e enviadas para o lixo. E, portanto, o PSD pegou no seu próprio programa de governo, em algumas matérias e na área da saúde, o que fez foi rasgar essas páginas, atirar para o lixo e não cumprir com a palavra dada e com o acordo que tinha para com os madeirenses. Quando, antes das eleições, tanto falaram do cheque de cirurgia e de, já que o Serviço Regional de Saúde não tinha capacidade de dar resposta, iriam contratar privados para resolver a situação. Ou iam recorrer ao serviço privado. Infelizmente, o cheque de cirurgia não viu a luz do dia. E as listas de espera online, anunciadas não por... anunciadas no programa de governo, mas depois não anunciadas pelo primeiro secretário, mas no segundo secretário, que até deu datas e tudo, que haveria uma lista de espera online para as pessoas saberem em que posição estava, saiu antes de se vir a se verificar. E, mais uma vez, mais um parágrafo do programa de governo foi eliminado sem consultar os cidadãos. E quando olhamos, e sabemos que existem pessoas que estão há 5, 10 e 15 anos, nós perguntamos, há 5, 10 e 15 anos em listas de espera para cirurgia, nós perguntamos, afinal, como é que está o Serviço Regional de Saúde? Como é que deixaram-se chegar a esta situação? Por que razão não tomaram medidas ao longo destes 3 anos e meio para resolver esta situação? Por que razão a saúde nunca foi uma prioridade ao longo destes 3 anos e meio? E mesmo, ao contrário do que tem sucedido em outras áreas, que durante todo este tempo não foi prioridade, passou a ser prioridade no Orçamento de 2019. Mas em relação à saúde e à resolução dos problemas, não foi esse o entendimento do PSD. Se em relação à educação passou a ser prioridade, nomeadamente nos aspectos que têm a ver com os professores, se em relação às outras áreas, de apoio sociais passou a ser prioridade, e pergunto, por que é que olhamos já para o Orçamento de 2019 e não vemos a saúde como uma prioridade? Não vemos o combate às listas de espera como uma prioridade? Quando olho para este Orçamento do ano que vem e percebo que o mesmo dinheiro para a resolução do problema das listas de espera, as mesmas verbas que em 2015 não deram resultados e não deram frutos, em 2016 também não, em 2017 também não, em 2018 também não, chega-se a 2019 é exatamente o mesmo valor e também sabemos que também não, não disserão resolução para este problema. E é por isso que nós olhamos para o vosso programa de Governo e vemos ano a ano o que é que foi executado em matéria de propostas que se materializam ou não através dos orçamentos. E o que temos visto na área da saúde é que não materializaram em termos de orçamento respostas ao povo da Madeira em matéria de saúde. 18 mil madeirenses é preciso somar a população do Porto Nis, a população de São Vicente, a de Santana, a do Porto Nis, todas juntas para percebermos a dimensão da catástrofe que é a saúde na região. Toda esta gente, toda esta gente numa enorme lista de espera para cirurgias. Esta situação é demasiado grave para o PSD, em 2019, no seu orçamento, voltar a ignorar a questão das cirurgias na Madeira. É por isso que, olhando para o programa de Governo, olhando para o último orçamento deste Governo, nós sabemos uma coisa. E é uma conclusão fácil. Este problema, a questão das cirurgias, não será resolvido por este Governo, será resolvido por um Governo no futuro. Mas não por este, nem pelo PSD. Obrigado.